Todo mundo sabe que eu te amo Já não adianta escolher Nosso amor não é Boa estrada, gente! Não quero te ver, mas a ganhada Para de ser bobo e vem comigo Vamos caminhando nessa estrada Com você eu não corro o perigo De ficar sozinho nessa vida De me sentir carinho e sem amor Minha amada, minha estrela que irá Meu coração está ao seu dispor Eu adoro muito o seu carinho Eu te quero tanto do meu lado Todo mundo sabe que eu te amo Estou completamente apaixonado Amor, quer dessa vergonha Feliz é de quem sonha Sou sonhador Bom astral, bom astral Amor, me mata com seus beijos Me mata de desejo Me mata de amor Vamos cantar outra Vamos cantar outra Mais uma Mais uma Vamos cantar mais uma O que está acontecendo com o nosso amor Nosso amor Eu vejo que já não tem mais aquele sabor Chega pra cá Chega pra cá Vem me aquecer Está tão frio sem você Se eu errei Se eu errei Já acariciou Não deixe tudo acabar Seu meu fome para no ar Céu até o mar Céu até o mar É você É você É você Almoço com o meu fome para no ar Céu me chamo para dançar Meu corpo e seu corpo A se encontrar A se entregar E aí Vem 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 Eu tô carente Tô sofrendo Meu bem Vem 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 Eu tô carente Tô sofrendo Vem 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 Eu tô carente Tô sofrendo Meu bem Vem 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 Eu tô carente Valeu, bom astral Vamos aplaudir, gente Bom astral Nossa promessa Maravilha Da minha janela Eu vejo a lua Eu vejo a lua Dá pra perceber Vem mensagem sua Mensagem sua Vem ojo do mar Consegue esconder Consegue ocultar Pra valer Vem me dizer Que o nosso amor Não vai morrer Venho me dizer Que é mais puro Sentimento Basta você E aí Pra viajar Adeus solidão E aí Adeus solidão Sem dor no coração Toda vez que a gente brigar Sinto um mundo desabar sobre mim Toda vez que a gente brigar Toda vez que a gente brigar Você diz que vai embora É o fim Você rasga a minha roupa toda Pega a nossa foto e faz fogueira Aí eu fico sofrendo chorando O seu portão a madrugada inteira Por que você me deixa Por que você me deixa tão mal Não vê que a gente se gosta tanto E a nossa briga é coisa de momento Então pra que ficar se machucando Menor da fria tanto sofrimento Vem me abraça forte Preciso me ver Te amando Então volta que eu te quero tanto Por favor não fica de bem comigo Vem correndo pra cegar meu canto Não mereço todo esse castigo Então chega de brigar à toa Abre a porta pra felicidade E aí Por favor me perdoa Porque o nosso amor é de verdade Por que? Vem! Chama Eu faria o meu amor sofrer Te fazer feliz é meu dever Sou tão dependente de você Tô de maldeado sem te ter Tô precisando urgentemente Canta pequeno Sozinho É assim que eu me sinto sem você Vou dizer na verdade o que vou Vou caso pensado pra fazer Despertar teu ciúme, meu amor Apenas uma história combinada Mais nada Inveja Esse lance de intriga foi selada É conversa de quem tá mal amada Pode ter a certeza que eu não sou Desse tipo que age sem tudo E nada vai parar nossa jornada Chama, chama Chama Eu faria o meu amor sofrer Te fazer feliz é meu dever Sou tão dependente de você Tô de maldeado sem te ter Tô precisando urgentemente Sozinho E que novo Representando o Novo Iguaçu Tô na Baixada Fluminense Tô precisando de mim